Direto ao bairro José Walter, onde está ao vivo a repórter Ana Flávia Bezerra, que nos traz a atualização acerca dessa ocorrência de incêndio que nós mostramos no primeiro bloco aqui do Cidade Alerta, Ceará. Deixa eu ver se a Aninha já está no ponto aí. Boa noite, Aninha. Como é que está a situação por aí? Fogo controlado? Boa noite, Isis. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. Sim, nesse momento, felizmente, fogo controlado. O cenário, Isis, que nós temos aqui agora, olha, não lembra nem de perto ao cenário que nós tínhamos no início desta manhã de quarta-feira. Para você que está acompanhando aí agora o Cidade Alerta, eu vou chamar aqui agora umas imagens para você ter noção, para ter uma ideia do que foi essa manhã de quarta-feira aqui no bairro José Walter. Essas imagens que você acompanha agora são imagens que foram enviadas à nossa produção pelos próprios moradores aqui do Conjunto José Walter. Segundo os moradores, esse incêndio, né, ele teve início aí no início da madrugada, né, de terça para quarta-feira e varou aí toda noite, toda madrugada, entrando por todo o dia desta quarta-feira. Um incêndio que apavorou as pessoas que moram aqui, aos moradores do Conjunto José Walter. porque as ruas ficaram encobertas por fumaça, era uma névoa bem espessa, né, onde as pessoas saíam de casa e já davam de cara com esta névoa. Pessoas, né, gestantes, idosas, crianças que inalaram essa fumaça durante todo o dia relataram para a gente que foi difícil o dia desta quarta-feira aqui no Conjunto José Walter. Esse incêndio, ele aconteceu num terreno, né, que tem uma vegetação relativamente fechada que fica aqui próximo ao loteamento Montenegro. Só para quem mora aqui próximo se situar de onde tudo isso aconteceu. E eu vou conversar agora com o tenente Ayrton Vieira, que é o tenente que ficou aí à frente desses trabalhos, né, durante todo esse dia de hoje, para que o fogo fosse aí debelado, para que tudo, para que a situação voltasse ao controle, à normalidade novamente. Boa noite, tenente. Eu queria que o senhor contasse para a gente como foi hoje todo o trabalho, que inclusive o senhor estava me falando que precisou de reforço, né? É, nós no nosso início de serviço, por volta de 8h30, fomos acionados pela CIOPSE para esse incêndio em vegetação. Logo em seguida nos deslocamos até o local e constatamos um incêndio, né, que se encontrava abaixo das linhas de transmissões da ENEL, de alta tensão. Nós demos o primeiro combate, né, passamos a manhã combatendo e por conta da área extensa, né, nós necessitamos de reforço. Então nós solicitamos via CIOPSE reforço para a operação e vieram duas viaturas para dar o reforço. Por volta de meio dia, né, por conta também do aumento do fogo, eu solicitei via CIOPSE também uma aeronave da CIOPAER, né, que logo por volta de uma hora ela sobrevoou o local e não foi necessário fazer o trabalho via aeronave, né, combate via aeronave. Então nós continuamos o combate, nós, do José Valter e da Messejana e conseguimos, graças a Deus, conter as chamas. Oi, Isis, estou te ouvindo. Aninha, já dá para saber quais foram as causas desse incêndio? Se foi um incêndio provocado aí de forma criminosa ou não? A Isis, a nossa apresentadora, ela quer saber se o senhor já pode dizer, apontar aí as causas desse incêndio, se foi criminoso, o que o senhor tem aí para dizer nesse momento com relação à motivação? É, a gente não tem como, né, precisar a causa. Por conta desse momento, a gente sabe que os incêndios em vegetações, eles são muito frequentes, no momento em que a vegetação está muito seca, né, o vento, né, os ventos fortes e o calor excessivo gera esse aumento nos índices de incêndio e vegetação. Mas a gente também não pode deixar de não dizer que foi criminoso, mas a gente tem que também seguir essa linha de pensamento, né, porque é uma área fechada, não é de livre acesso, então, consequentemente, a gente também pode imaginar que possa ter sido criminoso. Infelizmente, nós não podemos afirmar. Claro, claro. Isis, eu tenho um morador aqui do Conjunto José Valta que passou, né, que vivenciou toda a dificuldade do dia de hoje. Eu ainda tenho tempo para conversar com ele? Dá para fazer uma pergunta? Dá sim. Como está o nosso tempo? Dá sim, pode, pode sim. Pergunte para ele, por gentileza. Eu vou chamar aqui ao Rafael. Rafael, pronto, o Rafael é um morador aqui que já tem presenciado, assim, vários outros momentos como esse, inclusive a esposa está gestante. Você disse que hoje o dia foi bem difícil, né, na sua casa? Muito difícil. Boa noite, Isis, boa noite a todos. Pela manhã, às 5 horas da manhã, já estava alastrada a fumaça, minha esposa é gestante, né? E nós estamos tendo, durante esses dias, essa situação de muitas queimadas, né? Como o tenente informou, que não sabe se é vândalos, não sabe o que ocasionou essa situação, mas nós vivenciamos uma situação muito difícil durante esse dia todo. Você estava me dizendo, Rafael, que o seu vizinho, inclusive, que cria aí mais de 10 gatos, cachorros, teve que dar banho nos animais porque foi uma situação complicada. Até os animais passaram mal. Exatamente, como os vizinhos passaram, né, a informação de que teve que banhar os animais, principalmente as residências das pessoas, né, com muita fumaça e muita sujeira, né, devido a essa situação, como também o tenente falou sobre os porcos, né? Obrigada, obrigada. Isis, olha, eu estou aqui conversando com você, mas a sensação que a gente tem é que ainda tem uma névoa, sabe? Aqui está, inclusive, difícil, não para respirar, não dizer que está difícil para respirar, mas a gente ainda inala um pouco de fumaça, existe uma névoa aqui por todo o local. Como o tenente falou, não dá para afirmar se foi criminoso ou não, mas fico alerta, né, para as pessoas, porque certamente, se alguma pessoa ocasionou esse incêndio, ele não calculou aí os prejuízos, né, e os malefícios que estavam causando a toda uma comunidade. Obrigada, Aninha, bom trabalho, obrigada, tenente, obrigada, Rafael, aos moradores que gentilmente enviaram a nossa produção, aos vídeos que você acompanhou aqui no nosso programa, é crime, minha gente, é crime ambiental, pelo amor de Deus, não façam isso, porque você não só se prejudica, mas prejudica a natureza, prejudica os moradores, pode motivar aí acidentes, olha a situação, a visibilidade. Inclusive, na hora que a Aninha falou que ainda, a sensação que ainda tinha era de uma névoa, quando o sangrafista mostrou a iluminação do local, você via de fato que não estava nítida a imagem, ali ainda era fumaça, brincadeira, minha gente, quase 24 horas de incêndio, parabéns ao corpo de bombeiros, graças a Deus ninguém ficou ferido, mas com certeza isso aí para a saúde, para a natureza, é um crime. Vamos tocar para frente?